Fala, investidores! Hoje, dia 20 do 9, temos mais uma reunião do Copom. Será que a taxa Selic vai subir para 14% e vai manter a 13,75? Qual será a decisão do Copom na reunião de hoje? Coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, o que vocês acham. Se vai aumentar, se vai manter nesse patamar aí, se vai reduzir, o que vai fazer aí? Então, hoje, nós vamos discutir a respeito dessas previsões. As duas últimas reuniões que aconteceram aí nos meses anteriores, no mês de agosto, no mês de julho, nós vimos aí que o Banco Central se reuniu, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, se reuniu para decidir aí se vai elevar ou não a Selic, com base aí no Boletim Fox, no último que foi publicado na segunda-feira. Então, há uma expectativa de manutenção na taxa de juros em 13,75. Mas nós sabemos que o Boletim Fox quase sempre, 90% das vezes, ele sempre erra. Ele vive à base de expectativas. Na verdade, o mercado vive à base de expectativas. E muitas das vezes essas expectativas não se confirmam. Porém, a maior parte dos agentes financeiros, os grandes bancos, corretoras, eles estão apostando na manutenção da taxa Selic em 13,75. Enquanto a menoria, uma quantidade, uma parcela desses agentes financeiros, estão apostando em uma elevação, uma elevação pequena de 0,25%. Por que uma elevação de 0,25%? Nós vamos entender que nos dois últimos meses houve uma deflação, né? No mês de julho e no mês de agosto, houve uma deflação aí de próximo de 1,5%, a soma dos dois meses. E essa deflação, ela exige um pouco de cautela desses agentes que definem a taxa básica de juros da economia. Por quê? Porque há quem diga, e é muito provável que isso tenha alguma relação direta com esse fator, que a queda da inflação, ou seja, a deflação, ela aconteceu por conta dos preços dos combustíveis. Nós podemos ver que o Brent, que é o petróleo que é utilizado como referência aqui no Brasil, ele passou aí de mais de R$120 o barril, e agora estamos vendo ele caindo aí a próximo de R$90. E qual a influência que ele tem aí com relação aos produtos que a gente consome? Primeiro que o combustível, ele está diretamente envolvido nos fretes, né? E a maior parte do frete aqui no Brasil é frete por meio de rodovias. E como o frete, ele incide diretamente no valor da mercadoria, e o valor da mercadoria, o custo da mercadoria, ele é passado para o consumidor final, Então, se você tem uma redução do frete, você tem uma redução do custo do produto, e esse custo vai passar para o consumidor final em uma proporção menor. Então, há sim uma lógica por trás dessa deflação ser por conta da diminuição do preço dos combustíveis. É uma possibilidade. Mas também possa ser que haja uma deflação real, né? Essa deflação real por conta do aquecimento do setor produtivo. Se você há uma diminuição da demanda, você há um crescimento da oferta, Então, você sim pode pensar em diminuir a taxa de juros na Selic, ou você pode pensar, inclusive, de manter ela estabilizada, até para ter uma definição melhor aí, com relação à inflação dos próximos meses. Então, vamos aqui à minha tela aqui para identificar exatamente como é que está o cenário hoje da reunião do Copom. Essa reunião, lembrando que ela vai acabar amanhã. A partir de amanhã, no final do dia, já será divulgado aí o valor da nova taxa Selic. Você vai manter a mesma coisa ou você vai elevar? Vamos aqui à minha tela aqui, ver o que eles estão pensando sobre isso. CNN Brasil, reunião do Copom começa nesta terça-feira, mas o mercado espera que a Selic siga em 13,75. Isso aqui é a expectativa do mercado. Então, vamos ver aqui o que diz aqui a matéria. No último dia 5, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Copom avaliaria um novo aperto na taxa de juros. No dia seguinte, o diretor de Política Monetária da Autarquia, Bruno Serra, acrescentou ser inconsistente o mercado projetar inflação acima do centro da meta em 2024, enquanto discute a queda dos juros em 2023. Ou seja, aqui na verdade existe uma faca de dois gumes aqui. Não adianta o Copom pensar em baixar ou manter a taxa de juros no patamar que ela está e falar em aumento da inflação para o próximo ano. Então, se houver uma expectativa de aumento da inflação para o próximo ano, o mais certo a se fazer é aumentar Selic esse ano ainda para tentar reverter a tendência do ano que vem. Então, basicamente, aqui é o que ele está querendo dizer aqui. Vamos dar sequência aqui. Para 41 das 50 instituições financeiras ouvidas pelo Projeções Broadcast, a taxa deve ser mantida em 13,75. A reunião começou na terça-feira, às 9h46. Então, veja, 41 de 50 instituições estão apostando aí na manutenção de 13,75. Será que vai manter mesmo? Eu, particularmente, acredito que possa ser que tenha um aperto aí de mais 0,25%. Porque, até para definir se a deflação que está ocorrendo aí, que ocorreu nos dois últimos meses, é uma deflação real e não proveniente aí de questões específicas aí na economia comum, o preço dos combustíveis. Então, existe sim uma expectativa muito grande de manutenção, mas vamos ver o que os outros sites falam. Aqui, no caso, aqui o Agência Brasil. O Copom aqui, Banco Central, começa hoje em Brasília, a sexta reunião do ano para definir a taxa básica de juros da Selic. Lembrando que, além dessa reunião de hoje, que vai finalizar aí com a definição amanhã, nós teremos ainda mais duas reuniões esse ano, no mês de outubro e um ano no mês de dezembro. Essas duas outras reuniões são reuniões que podem estar traçando aí um direcionamento muito mais concreto com relação à tendência da taxa de juros para os próximos meses. Então, essa reunião que está acontecendo hoje, eu acredito que é uma reunião apenas para discutir se vai manter ou se vai dar um aperto maior. Então, eu acredito sim que haja um aumento, uma elevação de 0,25%. Uma elevação que pode acontecer e pode não acontecer. Então, vamos ver aqui, entre tanto o colegiado está dividido em uma elevação para 14% ao ano ou a manutenção de 13,75%. Traduzindo aqui, não tem definição nenhuma se é 14% ou 13,75%. Então, basicamente aqui, com base nas informações que nós podemos ver com relação aos sites que tratam sobre economia, sobre as tendências da Selic, o que eu diria para vocês é o seguinte, se vocês estão esperando uma definição clara sobre a Selic para investir em alguma coisa, por exemplo, os títulos públicos com marcação ao mercado, por exemplo, eu recomendaria que vocês não fizessem nada a ter uma definição concreta do Copom. Se você estiver pensando em comprar um título público agora, espera a decisão do Copom. Se o Copom mantiver a taxa em 13,75%, ainda espera a próxima reunião. Então, se você está querendo que as taxas diminuam para que você entre em algum investimento muito específico, como os títulos públicos aqui, com a queda da taxa de juros, o valor dos títulos acabam se elevando, vocês poderiam esperar essa definição e a partir da decisão do Copom, você escolhe ou não investir nesses títulos. Então, eu recomendo você reagir ao fato muito mais do que tentar prever ou antecipar alguma tendência. Até porque você pode ver aqui que os economistas estão divididos. O próprio Banco Central está dividido. Essa decisão e essa divisão só vai ficar mais clara a partir do momento em que tiver um volume de informações maior com relação à inflação dos próximos meses. E essas informações são levantadas pelo IBGE. Toda sexta-feira é passada essas informações para o Banco Central. É emitido o Boletim Focus toda segunda-feira. Então, eu recomendo que vocês acompanhem o Boletim Focus para avaliar a tendência, se a tendência está se materializando ou não. Então, o resumo da ópera é, se você está querendo saber exatamente qual vai ser o lado que a Selic vai nessa próxima reunião aí para definir algum investimento, para, para tudo. Espera, espera os fatos acontecerem. Não precisa ficar agoniado para querer comprar um título agora que você está esperando, querendo ganhar a conciliação da marcação no mercado. Espera, espera. Simplesmente um dia, um mês, não vai fazer diferença na sua vida não. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Se você estiver aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal também. Na próxima semana, eu vou estar postando aqui um curso completo, uma playlist tratando sobre opções. Vamos falar de várias estratégias com opções, trava de alta, trava de baixa, butterfly. Então, várias estratégias com opções, como fazer venda coberta com opções, como fazer rolagem de opções. Então, vai ser um conteúdo completo aqui, mas para você ficar sabendo aqui de quando eu vou postar, você tem que se inscrever e ativar o sino de notificações. Isso vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Tá certo? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!